E 30 mulheres do Conselho de São Domingos foram beneficiadas com a Formação sobre Empoderamento de Negócios. A formação organizada pela Plataforma das Associações Comunitárias de São Domingos e durante o encerramento da formação, os beneficiários receberam um kit com um fundo de 17 mil escudos para a criação do próprio negócio. Essas mulheres estão agora melhor preparadas para a criação e a gestão do próprio negócio. A formação a Empoderamento de Negócios visa melhorar a capacidade da Organização Empresarial das Mulheres-Chefes de Família no Conselho de São Domingos. A escolha dessas mulheres não foi por acaso, explica o presidente da Plataforma das ONGs de São Domingos. Estas 30 mulheres foram bem escolhidas, são mulheres a batalharia, mulheres na área propriamente do negócio. Foram escolhidas pelas, propriamente, as associações comunitárias das comunidades do Conselho de São Domingos, porque somos uma plataforma das ONGs do Conselho de São Domingos. Somos compostos por mais ou menos quase 20, quase 30 ONGs de todo o canto do Conselho de São Domingos. Então, as beneficiárias foram escolhidas, propriamente, as associações comunitárias que identificaram e selecionaram os beneficiários que estão aqui hoje presentes e que valeu a pena. Para a plataforma, a formação terá um grande impacto no desenvolvimento da comunidade e na vida das beneficiárias. Temos também apoio na parte de empoderamento com kits, kits monetários, de dinheiro, para alavancar os seus negócios. E também tiveram apoio de kits, kits de higiene e higienização contra a Covid-19, para cada uma das formadas que estão aqui presentes. Kits monetários é 17 mil escuros, 17 mil, quase 18 mil escuros para cada beneficiário. Com projetos já em andamento, as beneficiárias já têm destino certo para aplicar o fundo e os conhecimentos adquiridos durante a formação. A mim ainda faço pentear, cabeleireira, então com esse dinheiro ali, não tenho um fundo, mas com esse dinheiro ali, já não consegui fazer um fundo e levantar o negócio. Para a moda, se antes, o gatamento penteava com o cabelo, hoje ainda passa, ainda pinta com o cabelo. Para a moda, a gente tem que ter dinheiro suficiente para não satisfaz o negócio. A formação linhada também é uma estratégia muito interessante que eles utilizam, principalmente quando eles pensam na dada na formação. O único que eles estão capacitando, mas que não podem usar da melhor forma aquele dinheiro que não foi beneficiado. E depois, na futura, os ajudantes aumentam o negócio, mas que mais tarde, depois, ganhos maiores. A minha vida profissional está a ser de grande relevância para a moda. Já notaram sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, que é uma coisa que não está meçando no dia a dia. A primeira fase do projeto Empoderamento das Mulheres de São Domingos decorou durante três meses e foi financiada pela Embaixada de Portugal, em Cabo Verde. A primeira fase do projeto, em Cabo Verde, em Cabo Verde.